Saudações a todos, estou aqui para mais um vídeo com você. Eu sou Genésio, Gênesis a vós. Vou aqui abordar um tema cuja essência é a seguinte. A salvação, ela é por obras? É por permanecer firme e fiel à palavra? A pessoa para ser salva só tem que crer no Senhor Jesus? Bom, crer é o começo. Crer basta sim. Só que é claro, o ato da pessoa crer no Senhor faz com que ela possa caminhar com Ele. Quando ele crer, ele recebe o Senhor Jesus. Então ele recebe uma força especial que vai possibilitar aquele caminho com Jesus e consiga chegar até o fim. Não porque ele vai lutar e vai conseguir chegar até o fim. Que ele vai conseguir vencer por Ele mesmo. Não, ele vai vencer pelo Espírito de Deus. Vai vencer pela salvação que está nele. Jesus é a salvação que está nele. Ok? Então eu quero falar para você, meu amigo. Se você não tem certeza da salvação, você está em um caminho perigoso. Você está em uma corda bamba. Veja bem, se a salvação fosse algo que nós não tivéssemos certeza, firmeza, o crente viveria numa corda bamba. Na iminência de perder a salvação a qualquer hora. Seria uma coisa que ele não estava salvo. Ele precisaria cumprir alguns requisitos para se salvar. Como? Chegar até o fim da sua carreira. Ok? Então eu quero mostrar para vocês algumas partes bíblicas onde a salvação é garantida pelo Senhor Jesus e pelo apóstolo Paulo. A salvação é uma garantia que aquele crente que criou no Senhor Jesus já tem ela em posse. Já é posse dele. Ele só vai entrar no gozo quando o Senhor Jesus voltar para ele. Mas ter ele já tem na hora que ele criou no Senhor Jesus. Veja bem. O Senhor Jesus disse o seguinte. Quem crer em mim tem a vida. Eu vos dou a vida. E ninguém vai tirar ela de vocês. Se você está em mim, você tem a vida. E ninguém vai conseguir tirar ela. Você tem. 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 É. Já. Tem não é passado. Tem não é futuro. Vou ter. Não. Você tem a vida. Você está em posse dela. E você vai entrar em gozo dela quando o Senhor Jesus vier para você. Ou coletivamente ou para você. O apóstolo Paulo disse o seguinte. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Nada é nada. Nada. E ele fala. Nem a profundidade, nem a altura, nem nenhum espírito, nem nada humano, nada espiritual, nada poderá vos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a igreja pode te separar do amor de Cristo. Nem o pecado pode te separar do amor de Cristo. O pecado não te separa do amor de Cristo. Se você se arrepender e se lavar de novo no sangue do Senhor Jesus, ele não te separa. Por um momento, o pecado cria uma barreira entre você e Deus. Mas no momento que você se arrepende e é perdoado, ele não te separa mais do amor de Cristo. Então, a Bíblia é clara. Nada vos separa do amor de Cristo. E eu vou mostrar para vocês dois hinos da congregação que garantem isso aí. Que a salvação não é para quem for firme e fiel até o fim. Que a salvação não é pelas obras. Não. Bom, vou mostrar para vocês dois hinos da congregação cristã no Brasil que falam que a salvação não é para quem for firme e fiel até o fim e nem que a salvação é futuro. Esse hino garante que a salvação é já. Você tem a salvação. Hino 228. Salvação, salvação. Vem do céu, alegre som. Salvação, salvação. Só em Cristo há perdão. Salvação, salvação. Paz e graça, proclamar. Vão os servos do Senhor. Pelo ar, por terra e mar. Salvação, salvação. Agora vou pular para o 3. Terceira estrope. Do pecado e maldição, salvo estou, salvo estou. Quer dizer, salvou. Eu não vou ser salvo nem fui salvo. Nem serei salvo. Salvo estou. Recebi de Deus perdão. Salvo estou, salvo estou. Presente. Eu já estou salvo. É presente. Mesmo a hora de expirar, sentirei a salvação. Então, a hora que eu estiver para morrer, eu sentirei a salvação, porque a salvação já está comigo. Eu não vou receber depois que eu morrer. Pois no céu vou habitar. Salvo estou, salvo estou. Presente. Tá? Salvação não é futuro. E nem é passado. É presente. Mais um hino. Hino 129. Salvo estou por Jesus. Salvo. Presente. Vou para a estrofe, para o coro do hino 129. Salvo estou por Jesus. O meu bom salvador. Sinto em mim sua paz e o amor. Vou avante. Por graça, confere no Senhor. Meu amado e divino pastor. Salvo estou. Presente. Então, a salvação, irmãos, é uma coisa que o crente tem que estar seguro dela. Se você está com Jesus, você já tem a salvação. O que acontece é que você vai herdar, entrar no gozo. Por herança. Depois que você partir, que você estiver com o Senhor, você vai gozar. Mas a salvação, irmãos, não precisa ter medo de você perder a salvação. Se você estiver com Jesus, se você caminhar com Jesus, e se você toda hora que errar, que pecar, você pedir perdão e fazer força para não errar mais, a Bíblia garante. A Bíblia te garante. Você é um salvo e ninguém te tirará da mão do Senhor Jesus. Nada te separará do amor de Cristo. Você está salvo. Congregação. Fala isso sem sentir. Escreveram dois hinos que garantem que você é salvo. E ela fala que você vai ser salvo pelas obras. E que você vai ser salvo se permanecer firme e fiel até o fim. Então, é isso aí. Você, meu querido amigo, meu querido irmão, precisa ter em você a certeza da salvação. Você é um salvo em Jesus. E ninguém pode mudar isso na tua vida. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau. Tchau.